Muito melhor, muito melhor. Agora sim. Compre esses quadros aí, cara. Eita. 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 Como tem um animal, rapaz. Cansou. Eita. Eita. Isso aí Pode falar Vem pra cá também Não, não Mande logo Primeira Pera do Tabeira Pera do Gado Na Paraíba Não conhece? Tem gado Valeu Paraíba Conseguei, né? Está a partir de quanto, Aís? 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700 Vai escolher Valeu Vai Muito bom, pessoal Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Vamos puxar Eu 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Vamos lá 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 Tá cortando a junta Tá cortando a junta É isso aí Tá cortando a junta Tá cortando a junta